Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o adubo que eu uso pra você descobrir e ter a mesma experiência que a minha. Você vai ver que dá certo, que é um super adubo mesmo. Corre aqui na descrição que ele vai te direcionar direitinho pra você encontrar o adubo da sua vida. Gente, tô aqui hoje pra falar de uma plantinha. Eu ganhei essa plantinha, então assim, não se assustem com o cultivo, o vaso, o substrato, porque eu ganhei. Achei que não floresceria aqui em casa e é exatamente por isso que estou gravando esse vídeo. O que que aconteceu, gente? Eu não acho que eu não sou normal. Não, eu acho que eu tenho certeza. Mas enfim, e aí o que que aconteceu? Eu trouxe, mas assim, eu tinha quase certeza que não floresceria aqui, porque é uma planta que gosta mais de umidade, é mais fresquinho e tal. E que é bem quente, né? Onde eu moro. Então, trouxe. O cultivo não é o que eu faria, né? Num vaso que eu não usaria, um substrato que eu também não usaria, mas como eu disse, cada um cultiva de um jeito e o cultivo certo é aquele que tá dando certo. Então, é essa linda menina com o olhar inocente, malícia, mentira. Essa princesinha. Ela tá, ainda tem botão pra abrir, aqui já vai abortar. Eu fui descobrir só hoje, eu tô regando, já tem dias. Ela tá com a racha desse tamanho e todas abertas, já tem mais, né? Uma cara, enfim. Abafo o caso isso aí. Ninguém precisa saber. E aí, toda vez que eu venho molhar a planta, eu sinto um cheiro diferente, não sei quem é. Até que hoje eu resolvi dar uma olhada e achei. Olha isso, gente. Negligência. Tá plantada num vaso comum, de qualquer coisa e tudo mais. O substrato, baseado no que ela cultiva, né? A pessoa que me deu, acredito eu que é madeira e matéria orgânica. Que é... Tudo que cai do cafezal dela, ela raspa o chão por cima. E todas as orquídeas dela são plantadas dessa forma. Tá certo? Dá certo pra ela, tá? Tá certo e dá certo são coisas diferentes. E isso a gente não entra em questão. Então, eu trouxe porque ela me deu de bom coração e eu achei a planta linda, que a dela tava muito florida. E eu falei, vou deixar aqui num cantinho aqui em casa, que vai ficar mais ou menos parecido com o que ela tem lá, o clima dela lá. E, gente, deu super certo. Ela fica mais embaixo, praticamente no chão do meu orquidário. E... Bastante umidade ela tem, ela recebe... Umidade não é ensopado, hein, gente? Bastante umidade. Recebe luminosidade, sim. Tá? E... Espero que tenham gostado dessa moça linda, maravilhosa. Esperandio. Produto Esperandio. Compre você também. Nem sei nem o que que é, gente. Punha. Bunha. Ixi, sei lá. Não sei. Beijos. Fui. Fui.